No vídeo de hoje nós ficamos 24 horas presos em um navio pirata de verdade E tudo começou quando me falaram da lenda do tesouro perdido do One Piece Normalmente pra vocês que eu achei isso um grande papo furado Mas como eu recebi vários comentários de vocês pedindo pra desvendar esse mistério Eu decidi pesquisar melhor na internet pra entender como que funciona esse negócio Pelo que eu tô vendo aqui, One Piece é o nome de um anime e um tesouro desse anime também Mas eu não tô vendo nenhum indício que mostra que esse tesouro realmente existe A única coisa que eu encontrei aqui é que existem rumores que há muito tempo atrás Alguns piratas esconderam um tesouro muito valioso Em Floripa Pra ser mais específico na Ilha das Caveiras Então eu convidei dois amigos, comprei as passagens pra Floripa e pegamos o avião Acabei de chegar em Florianópolis, uma das cidades mais bonitas do Brasil E assim que eu cheguei na praia eu tô vendo vários barcos, inclusive... Aquilo ali é um barco pirata? Eles devem estar atrás do tesouro também, né? Pode ser, eu inclusive animei entrar dentro dele pra ver o que tem dentro Ah, gente, eu tenho medo de entrar nesse barco aí Pra falar a verdade, Reinaldo, eu também não animei entrar muito não Vamos lá pelo menos pra gente poder ver como é que ele é dentro Ai, a gente não devia estar fazendo isso Eu acho que a gente entra por aqui Olha o tamanho desse lugar Eu não entendo muito de navio pirata, mas olha só Parece que aqui são as velas do navio Tem vários detalhes no barco inteiro de vários animais marinhos Um canhão Esse barco ele é tão grande, mas tão grande Que tem até mais um andar pra cima Tem até o volante do navio Olha só que doideira E esse navio pirata é moderno, porque tem até GPS E no fundo do barco parece que tem também uns botes salva-vidas Ah não, gente, eu acho melhor a gente ir embora Daqui a pouco os piratas vão voltar e eles vão ver que a gente invadiu o barco deles Liga desse navio, mano, eu tô achando estranho Porque ele tem até espadas e parecem bem antigas Parece que não tem um andar só pra cima não Tem um pra baixo também, olha isso Quê? Um andar pra baixo também? Eu quero ver Você sai com o livro, né, Lari? Ela vai primeiro Nossa, Breni Vai com cuidado, Lari Vai com cuidado que a gente não sabe Pode ter alguém aí embaixo Deixa eu ver, menino Tá limpo? Caramba, mano, que da hora Tá tudo bem aí embaixo? Eu acho que tá Só tá uma bagunça Chega aí Tá, minha vez Nunca pensei que eu entraria num barco pirata Caraca, mano Aqui é tipo o porão do barco Ai, mano, será que aqui é onde eles escondem os prisioneiros? Claro que não, Breni É mais fácil eles esconderem um mapa Alguma coisa importante aqui Do que um prisioneiro Tem umas cordas pra cá Umas caixas de isopor Colete salvidas Garrafas de água potável Espaguete de piscina Tem até um snorkel de mergulho Tem que ter pelo menos uma bússola Alguma coisa que possa guiar a gente One Piece Gente, eu acho melhor a gente sair daqui Eu tô com fome aqui Não tem nada pra comer Só tem papo higiênico Pior que eu tô achando que a Larissa tem razão Acho que não tem nada aqui Só toma cuidado, gente Com essa escada Porque ela é um pouquinho bamba Vamos, tudo está preparado? O que? O que que tá acontecendo? Você vai prender a gente aqui Shhh Parece que a tripulação do navio chegou Eu tô com fome Vamos sair daqui Fala baixo, Breni Ah não, mano E se o barco sair daqui com a gente aqui dentro? Calma, gente Vamos esperar um pouquinho Vamos torcer pra eles ir embora Pra gente poder sair daqui Espero que esteja tudo preparado Porque será uma viagem longa Está tudo preparado Rota definida Vamos atrás do tesouro, capitão Vamos O barco começou a andar Eu acho que a gente tá indo literalmente pra alto mar Eu quero voltar pra casa, é não? A chuva vai abaixo Gente, pera Vamos pensar em alguma coisa Vamos tentar sair e olhar onde a gente tá É, não A Larissa tem razão A gente tem que olhar Ai, não Pera Você viu alguma coisa? Fecha Fecha Eu vi Um pirata E ele parecia estar com uma espada na mão Não sei se ele tava arrumando ela Só sei que eu acho que ele pode ter me escutado Eu tô agora no porão de um barco com piratas Me tira daqui Eu tenho certeza que eu escutei alguma coisa Tem alguém aí? Você chamou atenção O que a gente faz? Ele vai descer aqui Eu não sei vocês, mas eu vou me esconder Eu também vou me esconder Aqui atrás Ninguém vai me ver Ai, mano, eu sabia que o Breno tava fazendo muito barulho Me chamou, Capitão? Sim Eu escutei algo aqui Acho que temos intrusos Ninguém ousaria entrar no nosso barco, Capitão Por isso mesmo eu estou preocupado Eu irei verificar Eu tenho certeza que eu escutei Raquim Raquim Não vejo ninguém Mas claro, você não está aqui embaixo Eu tenho medo do escuro Olha o que eu encontrei aqui Sai, sai, sai daqui Parece que o Brine foi capturado pelo pirata Para, para, para Eu não sei, bate o barco Para, não, bate o barco Para, não, bate o barco É o Renaldo É o Renaldo Abre, brine Foi ideia da Larissa Larissa Foi ideia da Larissa Quem é Larissa? Aquele aqui, ó Ali, ó Ali, ó Temos intrusos Parabéns Ai, mano Eu não acredito que os meninos me entregaram Ô, seu pirata Amarra mais fraco Não Intrusos Ai, velho Por que você foi entregar a gente, Brine? Vai com calma Ai, ai Larga ele Ai, mano Por que eu fui entregar eles? Eu tenho que resolver esse problema É... Tem que pegar essa espada Antes que eles me amarem Solta ele agora Capitão, capitão, capitão Então parece que temos alguém brincando de herói Pode vir Eu luto com o Gifu Calma A gente não precisa resolver as coisas assim, brigando Vocês acham que eu não sei? Que vocês querem roubar meu lindo barco? A gente quer roubar seu barco A gente tá procurando o One Piece One Piece? A gente também está procurando Pois é, então a gente não precisa brigar É... Liberta a gente que... Cinco cabeças pensam mais do que duas E juntos a gente pode encontrar esse tesouro mais rápido Pensando bem Acho que vocês têm razão Cinco é melhor do que dois Aqui em... Liberte o nosso amigo Juntos a gente vai conseguir Ai, seu pirata, tá vendo? É melhor liberar a gente mesmo A gente vai conseguir achar esse tesouro Mas tem um porém O One Piece é um dos tesouros mais difíceis de se encontrar Eu estou há anos procurando ele E eu nunca consegui um simples vestígio É... Bom... É... Eu não sei, mas você já chegou a pesquisar no Google? Google? Google, jogou na internet Internet? Eu cheguei aqui, ó E tá falando que o One Piece Ele tá escondido em uma ilha Numa fortaleza Aqui em Floripa É uma ilha que chama... Ilha das Caveiras Mas essa ilha é tão deserta Poucos piratas sabem da localização dessa ilha E você? Você sabe onde fica essa ilha aqui em Floripa? Você tem sorte Eu sei onde que é esse lugar Acho que chegamos Peraí, gente Me deixando pra trás Acabou muito desse na ilha E parece que só tem mato fechado nesse lugar E pelo visto a localização exata das coordenadas Tá dando no meio dessa floresta na ilha Aqui dentro? Se você disse que está aqui dentro Então vamos pegar o nosso tesouro A localização do GPS Tá falando que A localização aproximada é nessa região O tesouro, se ele realmente desistir Vai estar em um raio de 50 metros a partir daqui Essa mata tá muito fechada É melhor a gente desistir desse tesouro, não? Agora que a gente já tá aqui, Brenner, vamos lá Eu não sei porque o Reinaldo tá doido por esse tesouro Ele deve existir mais Isso aí deve ser uma lenda Aqui pelo visto tem umas pedras Pode ser que a maré tenha trazido esse tesouro pra cá Nada além disso Só natureza Aqui! Ali, ó Procure pra mim ali naquele cantinho Mas eu já procurei ali Não tem nada, capitão Ih, ah, eu não achei nada Reinaldinho Não estou achando nada Eu já procurei aqui na beira da água Nessas pedras Tô tentando olhar debaixo dessa árvore Mas tem muito espinho Pera Gente, eu acho que eu achei alguma coisa Tem um plástico aqui Então é sinal de que seres humanos passaram aqui Ai, Reinaldo Achei que era um tesouro É Eu não vou mentir que eu realmente queria muito encontrar esse tesouro Mas eu tô começando a achar que ele realmente não existe A gente já procurou essa praia em todos os lugares e nem sinal desse tesouro É Sinceramente, eu acho que pra mim já deu Não faz sentido ficar procurando aqui sendo que não tem mais nada Pera O que que é isso? Uma caixa de madeira Com cadeado Não tem outra explicação Isso aqui deve ser o tesouro Larissa, Brenner Eu acho que eu achei Achou 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 Eu não sei se é o tesouro, mas era uma caixa Tá, vamos abrir logo Mas pera Como é que a gente ia fazer a repartição desse tesouro? Somos cinco Dividimos todos iguais Parece justo Caramba Pera Abriu Abriu Pera Isso aqui não parece ser dinheiro de verdade Sabe o que está parecendo, Brenner? Uma moeda antiga de ouro Não, olha isso É uma moeda de chocolate E é chocolate de verdade Todo esse tempo a gente estava atrás simplesmente de... Chocolate Meu Deus O chocolate mais antigo dos mares, Capitão Sim, conseguimos A arte do mundo E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal